natureza e seus belos animais carinha ia passando e aí esse carinha rapaz se jogou aí na água ele tá melhor desse jeito e aí o que eu fiz ele se jogou pensando que eu ia machucar ele olha só esse melou todinho show de bola né cara e aí show de bola né pessoal bacana isso aí pessoal é um grilo selvagem gafanhotozinho um grilo selvagem show de bola e aí já foi embora já eu ia passando e aí ele se jogou na água né e aí como ele se jogou fiquei na obrigação de tirar ele da água e aí eu ia passando aqui ele se jogou na água rapaz o melou todinho e aí eu fiquei na obrigação de tirar ele da água e aí eu tirei da água devolvi-lo a seu habitat tá melado ainda eu tirei da água e aí é isso é um gafanhotozinho um grilo bem bacana olha como esse cara é bacana show de bola é isso é isso aí na natureza e lá vou encerrar o nosso vídeo e até o próximo vídeo se assim Deus nos permitir Transcrição e Legendas Pedro Negri